Oi gente, aqui é vovô natureza Lídia, passando esse áudio aqui, olha a minha carinha de lerda, aí eu tava, olha a minha sobrinha, eu estava festejando lá, tá com minha família na casa de meus filhos, e aí tinha muita gente, aí essa aí é minha sobrinha, ela é meu marido, aí tinha um somzão bom, a casa cheia de gente, eu jogando beijo pra vocês, dançando, esse braço pra rir veio dançando, muito bom, beleza, muita chuva, tentei mostrar a chuva, mas estava no escuro, não mostrou, eu dançando e mostrando pra vocês o tanto de gente, os povos tudo comendo, enchendo a pança, ali uns fazendo vídeos ao vivo pra mostrar pros outros, chamou eu pra mostrar lá pros povos de Goiânia, a minha sobrinha de Goiânia que veio passar o Natal com nós, aí o Davi, isso aí com o celular, esses empinam a catenéia, aí a catenéia ontem veio de lá, nós veio, foi na casa da Josiane, as estradas ruins, cheio de buraco, o carro do meu filho atolou na frente da casa do Rony, que é lá na casa dele mesmo, perto da casa dele, aí ficou escuro aí, aí quando a minha sobrinha veio, aí ela levou quatro tombos na estrada, chegou aqui toda eslameada, e eu ia toda lega, esse dia eu tomei banho, pentei o cabelo, vesti um vestidinho que eu tinha ganhado, olha a catenéia aí de novo, minha sobrinha, olha lá aquele lá de jaqueta, diz aí meu filho Ronilton, olha aí o Miro da Luzia comendo uma comidinha boa, olha lá, Davi, olha aí a mulher da Luzia, a outra da Luzia, da Fazenda da Luzia, eu tomei de novo empanturrando, enchendo o bucho, tá bom, tem muita comida, muita animada, mostrando uma música bonita, mas eu não posso colocar para não dar aquele negócio, né, vocês sabem que dá um negócio aí nos direitos autorais, fazendo a música da maravilhosa Mária Mendonça, Deus abençoa ela, ai Mária, eu não gosto nem de falar, ai meu filho dançando, tentando, esse aí é igual eu, esse aí é o filho do meio, nós dois fazendo de conta que nós tínhamos bebido umas duas, ele tinha bebido umas duas cervejas, mas eu não bebi, foi nada, nem café tinha aí, para me beber, só tem rafijera, um trem gelado, olha a Diana, minha cunhada, e trem bom, rapaz, esperei chegar meia noite, não, vim embora, o maridão com máscara na cara, eu doce fã, eu doce fã na boa, Natal maravilhoso, sempre eu passo aqui sozinha aqui, esse ano a minha sobrinha veio e ela bota lascando, ela não bota eu para ficar para baixo, ela bota para ficar para cima, ai, ai, e eu botando a mão dançando, porque a música falava assim, negócio de coração, né, negócio de coração, e eu botava a mão no coração e botava assim, aí, dançando, é, eu tinha lavado o cabelo, ficou até bonitinha a carinha minha, até que eu sou bonitinha, não faz, a mão assim, porque eu estou dançando, eu estou fazendo esse áudio para vocês verem, olha, aí o sonzão aí, rebentando aí a boca do balão, meu filho lá atrás, ele é o Rony, nem o mais velho, está chovendo aqui, as estradas tudo ruim, mas está bom, está chovendo, aí, mostrando as mesas aí, que já estava seca, já quase não tem marreanada, os porra tem empanturrado, enchido o bucho, minha nora Josiane, com o celular na mão, é, todo mundo interagindo, né, com o celular na mão, a festa era assim, todo mundo com o celular na mão, interagindo, ai, ai, ali, a janela passou, escureceu, porque eu não sei o que foi que aconteceu, mas tinha luz, eu tentando mostrar a chuva, voltei de novo, gente, eu estou gostando desse negócio de ser locutora, eu amo ser locutora, aí eu com o braço para arriba dançando, né, e os por lá atrás, e o dedo aqui está doendo, porque estou enfiado no negócio aqui para gravar, não sei se precisa ficar com o dedo enfiado no trem de gravar aqui, eu boto aí, porque eu fico com medo de tirar, aí não dá certo, aí, vejam quando a imagem fica escura, mas é porque eu coloquei o flash, mas não deu certo, aí meu filho é dançando, porque isso aí é dos meus, é da pá virada, e é do meio, é aí, lasqueira, você é meu filho, eu vou falar para vocês, não dê que eu banho, eu fico até ajeitada, banhei, pentei o cabelo, olha aí bonitinho aí, ah, beijinhos para vocês, a catiné, que levou um tombo, caiu quatro vezes na estrada, chegou aqui para toda eslameada rindo, mas foi bom, olha aí a Thaisa, uns oi no celular, é a festa do celular, aí, mas o povo não entaraz mais não, não conversa um com o outro mais não, só no celular, e eu com o celular filmando tudo, para não perder essa não, aí os povo aí, fofocando, conversando, ah não, ela esperando a Josa, porque a Josa estava vindo, e a estrada é ruim, e ela atolou, a Diana, minha cunhada comendo, obrigado Diana, aí a Thaisa, diz oi no celular, Thaisa, diz oi no celular, eu aí de novo, gente do céu, vamos fazer vídeos com áudio, porque se tiver música, tira a música, e bora, coloca o áudio, não pode ficar sem postar, e eu dançando, requebrando, mostrando tudo que é direito, dos meus cabelos, esses brincão aí, bonito, a minha nora Josiane, essa outra aí, com a mão no queixo, não sei nem quem é mais, essa virada das costas aí, a Juscelia, ah, essa outra bebendo aí, um refrigerante, é a minha irmã, Joyce, e eu dançando, e eu dançando, todo mundo chapado, e eu, bebi nada, todo mundo não, quase ninguém aí, não bebia, era só um pouco de gente, bebia cerveja, e nós vai, e o negócio indo, lá, eu mostrando, de vez em quando, carro escuro, com a tinela, com a mão na cintura, aqui caiu quatro vezes, a roupa dela, tá toda cheia de lama aqui, o Ronilson lá, conversando com ela, a tinela, minha sobrinha, minha filhada, morou comigo uns tempos, e aí, e eu aí, todas, todas, lerdas aí, com essa carinha de, cavalo, aí depois virá, não tem como. Tchau. E aí